E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um Tente Não Rir com vocês, só que com memes portugueses. Eu tenho certeza que vai ter muito meme que eu não vou entender aqui, mas até que é bom isso, porque Tente Não Rir, né? Eu tenho que não rir, então... é bom. Então se vocês curtiram a ideia, deixa bastante like e comentem aí que eu trago mais vídeos desse tipo. E também se você não for inscrito, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo e me segue no Instagram, que é ThiagoLanelTix, vai estar na descrição aí. Eu peguei um vídeozinho aqui do canal Quinta Dimensão, o link vai estar na descrição aí. Tava quase me esquecendo de uma coisa, calma aí. Pronto, agora sim, o nosso Tente Não Rir tá completo. Toda vez que eu der risada ou algo do tipo, eu vou botar um prendedor na cara, só pra dar uma gracinha, né? Só pra doer um pouco, pra não ficar tão sem graça. E bora começar então, e... go! Ah, já começaram com Maria Leal, só pra... né? Eu não vou rir. Deixa eu botar o vídeozinho menor no canto, né? Espetáculo! Ok, aí, logo. Ahm... Vou ter aqui uma viola, eu não quero tocar, mesmo tocar, porque é assim, eu gosto mesmo de tocar viola, só que ainda não sei bem as letras, as notas... Então, porquê tá com a viola? PORRA, PÁ! TÁS VEM AQUI! Homem suspeito de matar a sogra... E o outro... Eu só quero danificou o veículo. Ficaram os veículos ambos danificados, o dele e o da minha irmã. E eu então, ai Que inflamação dramática Então ele vai fazer uma coisa dessas Então, agora Fui para a praia, estava um espaço Estava um escuro como o carassas De repente joguei a mão Por dia, gasta no meu coração Ganza na areia Por dia, ganza na areia A ideia é voltando o rolê Por dia, ganza na areia Fui para a casa, muito chateado Abri a porta, muito engraçado Você tem uma mesa para cheirar a porta Então, não bote por dia, ganza na areia Por dia, ganza na areia Ganza na areia Concentra, Thiago, concentra Por dia, ganza na areia Estou surpreendedor aqui, hein Diga um, um, diga um Centro, diga um Diga um, um, diga um Diga um, direto do Benfica Estreve na apresentação de um Diga um, um, diga um Diga um, um, diga um Diga um, um, diga um Diga um, um, direto do Benfica Diga um, diga um, diga um Bem-vindos ao tutorial do Comprimento de Papela Acompanhe a ver, eu tenho aqui Um furador de papel Para capas Vejam a quantidade de papel Vou comer-te a quantidade enorme de papel Diga um, diga um, diga um Diga um, diga um, diga um, diga um Tem graça para quem está filmando aí, né? Então está bem? É um cabo rijo Eita, ele comeu Não Para mim tanto me faz Acabou Tu não atinges Tanto outro mundo Ou será que finges Já acertei Não tenho outra Tudo que não acabou Tanto tempo Respira em ti Acabou, é curtinho? 3 minutos e 50 só? Ah não, não tem graça, vou procurar outro vídeo Não, não é possível Esse vídeo aqui que a gente vai ver Porém está escrito Apanhados mesmo a Tuga Hashtag 12HD, tem bastante view É do canal Goncas Vai estar o link na descrição, então bora ver Esse aqui um pedacinho, não vou ver inteiro que tem 14 minutos Mas só para a gente brincar mais um pouco Acreditante no Rio Porque ele está bem curtindo, né? Então, go! Espero que gostem Vamos ver Caralho O preço certo O nome do problema Tem um mercado aqui perto de casa que chama o preço certo Apanha uma borraceira Daquelas boas Cognac e oeste e tudo E uma comida boa Uma comida boa Ok Mano, ah E depois boas, gaias, boas também A seleção ganhar Eu já perdi uma semana de férias Vou ter uma semana de férias que não pode Quero fazer, vou apanhar uma bebedeira Nunca apanhei bebedeira na minha vida, só não sou o tipo de beira Apanha uma bebedeira Nossa O tapete, mano Mas já vi esse vídeo umas 10 mil vezes de Portugal? Não Esse cara repete, não vale, mano Botar um... Ixi, a câmera Botar um prender na minha boca Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Era um placar O que ele vai falar? Muito intermissivo Tem planos para jantar hoje à noite Oh Se quiser falar sobre os ricos Estamos completamente disponíveis Para ouvir a sua opinião É um caso contrário Que apelo naturalmente Aos nossos telespectadores Para terem participações construtivas Não há mesmo nada como um burro Nem deu bola Olá Então deram ali uns bons mergulhos Gosta a água Não sei se acredito Toma aqui um bocadinho de água Hummm Assim a primeira não custa a entrar Ah, não, não Se for com jeitinho Se for com jeitinho Porque já foram 4 a 3 minutos Deixa eu tirar isso daqui antes, né? Nossa, ficou com gosto de madeira na boca Mas galera, eu vou fazer o seguinte Eu só vou ver esse pedacinho O vídeo tem 13 minutos Se vocês curtirem a ideia Tinha bastante like Bastante comentário Eu vou trazer uma parte 2 Com mais vídeos aí reagindo Tente não rir É, eu dei uma risadinha Foi uma vez só Não conta, né? Uma vez só Coloquei o prendedor Se vocês curtirem a ideia Eu trago com mais prendedor Ou máscara Aquelas máscaras facials, sabe? Que eu vi no canal do TED Eu vou roubar a ideia, né? Se vocês curtirem Eu trago também aqui no canal Passando a máscara Para tentar não rir com a máscara Então comentem aí Espero que vocês tenham gostado Também não esquece de comentar Se vocês deram risada em algum momento Me segue no Instagram Que é Thiago Leonel Tix Vai estar na descrição E até o próximo vídeo E tchau